Vai dizer que dormir num quarto todo projetado, todo bem preparado pra você, vai dizer que não é melhor? É muito melhor, é muito mais gostoso você abrir a porta do teu quarto e ver móveis, armários, tudo juntinho, tudo bonito, né Cléo? É isso mesmo, deixar tudo lindo, maravilhoso e o mais legal. Vamos parcelar em 18 vezes e jogar a primeira pra fevereiro. Olha só que facilidade pra você ter um dormitório como esse, tem várias opções aqui na Móveis... Olha só a quantidade de cores, gente. Você escolhe da madeira, você pode fazer isso no seu dormitório, você pode fazer isso na sua cozinha, no seu home. Isso é móveis capão raso do Pinheirinho, proporcionando pra você essa facilidade pra você ter a sua casa muito mais bonita e ainda pagar só no ano que vem, né Cléo? Isso mesmo, é show de bola, né? Então não deixa pra depois, corre aqui pra Winston Churchill, número... 2390. O telefone dessa loja. 3019-7989. Olha, lembrando, é móveis capão raso do Pinheirinho fazendo tudo isso por você. Corre. Vem pra cá.